Olá pessoal, boa tarde, boa tarde meu povo, tudo bem pessoal? Ó pessoal, tô aqui na estrada Itaquera-Guaianás, nesse dia de hoje pessoal Fazendo aqui uma filmaginha pra vocês, tá pessoal? Mostrando aqui pra vocês um pouquinho da nossa cidade, nossa capital, tá? Nesse dia de hoje, tá pessoal? Capital paulista Tá pessoal? Tô indo ali pra casa, tô fazendo aqui um caminho aqui, diferente Aí eu vou filmar aqui e mostrar pra vocês, tá pessoal? Nesse dia de hoje Tchau 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 E aí, pessoal, aqui é a estação de trem, tá? A José Bonifácil, tá bom, pessoal? Nesse dia de hoje, sexta-feira, solarada, tá, pessoal? Bastante sol nesse dia de hoje, tá bom? Opa, que buraquinho ali. Ok, a gente vai sair lá em cima, pessoal, lá na Tamoio, tá? Isso, lá na Tamoio, então, a gente é Tamoio. Só filmando aqui um trechinho pra vocês, tá? Pra nós variar um pouquinho o canal. Estamos colocando muita... Muita... Deira, tá, pessoal? Eu não tô filmando de moto, porque meu suporte quebrou. É, o suporte do peitoral, ele quebrou de moto, pessoal. Eu tenho que comprar outro, tá bom? Tô filmando aqui de carro. Vou lançar a filmagem aqui pra vocês nesse dia de hoje, tá bom, pessoal? Tchau. 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 Ó, pessoal, essa avenida aqui, ó. Tá no farol aqui, tá onde você estava passando aqui. Se eu não me engano, eu acho que a avenida é a rua Virginia Fenix, viu? Eu acho que a Virginia Fenix, viu, pessoal? Ela mesmo, tá, pessoal? É a Virginia Fenix, tá? Avenida aqui, bastante conhecida aqui, tá, pessoal? Na Coab, viu? Viu? Tchau. 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 o farolzinho aqui pessoal é bastante demorado viu bastante demorado eu tô sem água no reservatório pessoal deu uma ligada aqui para tirar um pouco do pó que tá atrapalhando aí você ver a filmagem direitinho né tá muito pó aqui tem o supermercado oeste tá pessoal e aqui também tem a delegacia aqui tá pessoal de polícia tá é a sétima seccional viu pessoal de polícia tá aqui da coab agora eu vou entrar aqui pessoal minha esquerda tá vou pegar aqui a avenida do tamuia que vou sair lá na Luiz Mateus lá em baixo tá bom sai lá na Luiz Mateus tá bom pessoal não vou estender estender esse vídeo muito tá pessoal vai ficar muito grande tá bom e é só um vídeo de reflexão nesse dia de hoje nossa capital tá Zona Leste E aí o farol abriu e olha nossa vez né pessoal e agora nossa vez tá e tem o supermercado negreiro né pessoal e E aí É E aí E aí e Eu vou gravar pra vocês a tela embaixo, tá? A Luiz Matheus E finalizar esse vídeo, tá bom, pessoal? Esse dia de hoje, tá? Vocês possam assistir, tá? Esse vídeo, compartilhar Assinar os... Ativar o sininho aí, tá, pessoal? A notificação Pra quando cair um vídeo no canal Você saber, né? For avisado pelo YouTube Tá bom, pessoal? Deixa algum comentário aí, pessoal Nos comentários aí, tá bom? Ó, pessoal Aqui embaixo é a Luiz Matheus, tá? Esse é a Luiz Matheus, tá, pessoal? A minha esquerda aqui vai pra Luiz Bombeiro, tá? Aqui da Luiz Matheus, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal Já finalizar esse vídeo, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Ó, aí é a pedreira, tá, pessoal? Aqui Eu gosto de passar aqui, pessoal Por causa dessas aves, né? Muito bonito Essas aves grandes aqui, enormes Tá bom? Que faz uma sombra boa, viu, pessoal? Show de bola, viu? Muito boa essa sombra aqui Gosto muito, já É isso aí, meu povo É isso aí, pessoal Vamos ficar por aqui, tá? Com esse vídeo, tá bom, pessoal? Não vou Estender muito, tá bom? Ficar por aqui nesse dia de hoje Bom Eu posso abençoar cada um de vocês, tá? Nesse dia de hoje E até o próximo vídeo Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau